Duas dicas rápidas para você deixar o seu computador um pouco mais rápido aí, eu sou o Rafael, seja bem-vindo aqui ao canal Gear Life Tech e vamos aqui para o primeiro passo, você vai clicar no menu iniciar do Windows e pesquisar aí por sistema, ao localizar o ícone, clique sobre ele aqui então você vai clicar em notificações e ações aqui na parte da esquerda e depois você vai ver aqui a lista de ações e aplicativos que o seu Windows está rodando aí no seu computador desta tela aqui em questão você pode desativar tudo aquilo que você acha que não está utilizando ou que você está utilizando em vão é só você clicar para desmarcar as opções e depois aí o Windows já não vai mais executar esses programas quando iniciar novamente o seu computador dependendo do que você desativar aí no seu computador, isso pode afetar diretamente o desempenho dele e deixar ele um pouco mais rápido agora em seguida para a nossa segunda dica, você vai clicar aqui à esquerda em energia e suspensão e depois lá na direita configurações de energias adicionais quase todos os notebooks para melhorar o desempenho da bateria vem com essa opção aqui configurada como equilibrado porém faz com que reduz aí a velocidade dos equipamentos do hardware do seu notebook então você pode colocar aqui como alto desempenho, isso vai fazer com que gaste um pouco mais de bateria mas vai melhorar aí o processador e também o uso dos equipamentos no seu computador de restante eu vou ficando por aqui, se essas dicas aí lhe ajudaram, deixe seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal se você gostou desse quadro comenta aí abaixo para trazer mais novidades de como melhorar o seu computador muito obrigado e até o próximo vídeo